Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Brasil. É preciso, estamos precisando de orar pela nação brasileira. O Brasil vem enfrentando uma crise muito grande nessa terra. Eu sei que Deus tem um grande amor pela nossa nação. É hora de nós se unir e orar pela nação brasileira. Aqui no Brasil tem muitas famílias sofrendo, muitas pessoas com as mãos na cabeça, precisando de um refúgio, precisando de uma alegria, precisando de paz. Muitas famílias sofrendo aqui no Brasil. E Deus tem um grande amor por essas famílias. É hora da gente orar pelaqueles que precisam. Jesus um dia falou assim, amai-vos uns aos outros. E se eu amo alguém, eu tenho que ir orar por esse alguém. Se eu amo as pessoas, eu tenho que orar e ajudar essas pessoas. Então é hora dos evangélicos se unirem e orar uns pelos outros. Para se Deus usar de misericórdia para com essas vidas que estão sofrendo. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é de geração a geração. É de eternidade a eternidade. E eu tenho visto que o nosso Deus tem tido muita misericórdia do nosso Brasil, da nação brasileira. O Senhor tem tido misericórdia do nosso povo aqui na terra. De vez os evangélicos ficarem brigando uns com os outros, discutindo, falando uns dos outros. É hora de orar, falar com Deus, buscar a Deus, pelaqueles que precisam, pelaqueles que estão com as mãos na cabeça. Tem gente por aí passando necessidade, passando fome, não tem lugar para morar, não tem lugar para inclinar as suas cabeças. Tem muitas famílias aí desesperadas, esperando uma ajuda, esperando um auxílio, esperando um abraço. Então está na hora do povo de Deus se unirem e orar mesmo por aqueles que estão precisando. As pessoas precisam também de alimentação, precisam de uma ciência básica, precisam de uma casa para morar. Muitas pessoas estão precisando de ajuda. Tem outras que estão doentes, estão enfermas, precisando de um tratamento, precisando de remédios, Precisa de cuidados, olha a coisa, aqui na terra está muito complicado. Existem muitas pessoas precisando de ajuda. Se você não pode ajudar materialmente falando, ajuda pelo menos com uma oração, com uma palavra, incentivo. Dá apoio, mostra seu apoio, mostra seu apoio para aqueles que precisam. Assim você estará fazendo a sua parte, está doando o teu melhor para aquele que está precisando. Então que Deus venha abençoar grandemente as suas vidas. Eu quero deixar essa pequena palavra para você meditar, para você analisar e ver que muitas pessoas aqui no Brasil estão precisando da sua ajuda, da minha ajuda, das nossas ajudas. Então, fica você com Deus, se inscreva no canal, deixa seu like e comente sobre esse vídeo. Um grande abraço, até mais. Fica com Deus.